E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com mais um videozinho, o PVP, maluco, barulho, esperto, malaco de Dark Souls 3, tirando aquela chinfra nervosa e maravilhosa nas arenas de duelo de mortos-vivos de Firelink Shrine. Tô jogando aqui no PC, personagem da vez, ele mesmo, o vitinho de vocês. Dessa vez eu estou fazendo o cosplay 2.0 do Cavaleiro Escravo Gael. É ele mesmo. Na primeira versão do cosplay eu estava apenas usando a espada de Gael e agora eu estou com a sua besta de repetição. Vamos ver o que vai acontecer com forte emoção nesse PVP que dói o coração. Só da gente pensar de tão lindo que é. Oxê, como é que eu acertei esse golpe? Foi todo errado esse golpe? Vamos começar aqui a usar a besta de repetição. A besta de repetição, ela faz isso aí na weapon art. Nesse caso eu estou impedindo que ele use suas piromancias. Pelo menos isso. Pegou alguns hits ali. Bonito. Sacando o dart explosivo. Ô louco. Que loucura. Muito bom usar essa arma, hein. Interessante. Derrotou ou não? Eita, não pegou esse hit. Como assim? Eu achei que eu ia conseguir entrar ali na guarda do Wilhelm. Mas não deu. Quase morri, hein. No final, se ele acerta mais outra vestígios, seria o final da trajetória deste cosplay. Que mal começou a sua trajetória e já ia ter um final triste. E abalado, na verdade. Bom, estou no nível 120 aqui com o Vitinho. 50 de vigor, fortitude em 40, vitalidade em 15. 40 de força e 39 de destreza. Essa aqui é uma quality build. Mais uma vez, é bem parecido com a outra. A única coisa que eu mudei foi adicionar realmente... A nossa linda e bela besta. Para a gente poder testar se pega o pessoal no PVP. Legal, legal. Ih, rapaz. Escudão. Eu estou achando que eu vou ter que usar o artifício diferenciado. Um anel de matador de cavaleiros. Para tirar essa guarda aí. A guarda dele já está indo passar a boia. Vai ter que chutar esse escudo, é? Aê, garoto. Se defendeu demais. Sai de perto, sai de perto. Chutinho. O chutinho assustou ele. Perceberam aí? Vai se rilar? Vai se regenerar? Vai fazer o quê? Pena que não pegou esse concentrado. Está acabando a estamina. Fica esperto, bichão. Bom, vamos tentar a weapon art aqui. Ô, louco. Pegou muito bem a weapon art. Acabou minhas flechas? Rapaz, esse cara é estranho mesmo. Esse cara é um guerreiro. É um guerreiro medieval. Ele não desiste de seu escudinho. Eu devia ter combado essa. Está tentando vir para o backstab? O que esse cara está tentando? Que loucura. Zetalis morreu. Grande chave do sucesso nessa luta, com certeza. Foi o anel de matador de cavaleiros. Quando você visualizar um tamanho de escudo desse, tente dar golpes concentrados ou chutes para tirar toda esta guarda do seu inimigo. É difícil. Você tem que acertar muito golpe seguido. Mas uma hora, ele perde ali o seu equilíbrio e você pode executar o seu golpe visceral. Ou o seu golpe não é visceral. Seu crítico. É verdade. Ih, de novo. Eu já vou ter que colocar de novo o anelzinho. Rapaz, esse cara é chato, hein? Já tomou dois hits logo de começo. Acho que ele está meio sem paciência agora. Ele já sabe que eu sei passar o escudo dele. Pena que não pegou nenhum hit disso. Agora pegou. Mas ele conseguiu rolar no meio da ação. Machado de matador. O machado de cavaleiro negro agora. Bora lá. Bora lá brigar. E aí, bichão? Vamos finalizar isso aqui ou não? Tá quase. Vamos tacando aqui os nossos artifícios. Uh, quase o plano de ataque. What? O Watt diz que comportamento bizonho. Não acreditei nesse comportamento de final. Eu por um momento achei que ele ia ficar tentando segurar a luta até dar os três minutos. Totais da batalha. Ele não tentou. Eu vou trocar de arena. Vou colocar na praça circular. Porque como eu disse naquele outro vídeo falando a respeito das bestas. É bom pra gente... Ter um terreno plano. Pra que eu possa acertar com mais facilidade o dardo explosivo no chão. Vamos tentar. De novo os detalhes? Poxa vida. Não acredito. Esse cara insiste, hein? Tentar o combinho aqui da minha arma. Vai lá garoto. Faz isso de novo. Pena que ele tava com o equilíbrio aumentado. Não deu pra continuar meu combo. Vamos esperando aqui pra vir no contra-golpe. Boa. Aê. Contra-golpe lindo. R1 mais o Eppon Art. De novo. Show de bola. Com esse aí não dava mais pra ficar brincando. Porque... Ele já sabe todos os nossos esquemas. Ele já sabe todos os movimentos. Que a gente executa. Não é verdade? Mas só tá vindo contra ele. Já a terceira luta contra os detalhes. Daqui a pouco ele vai me bloquear aqui na Steam. Pra não cair mais comigo. Ou eu vou bloquear ele, né? Porque só vem no mesmo lugar. Bom, vamos tentar de novo. Praça circular. O grande objetivo desse vídeo é justamente testar a bestinha. Essa besta aqui que é tão linda. É uma das mais fashions. Ela tem um ar meio retrô, né? Ela tem um mecanismo todo... Todo de rodelinha ali. Que eu acho bem bonita. Eu gosto pra caramba. Ela e a Aveline são bem estilosas. Hey, cara. Já colocou lágrima de negação? Seria isso? O Guts tá brabo. É um cara bom. Tá calma nessa hora. Hey, Guts. Olha o dano de contra-golpe aí, ó. Quase 500 de hit. Tentou o quê? Aparação. Aê, moleque! Vem ser bugantes com a Apple Art da arma. Que beleza. Só tacando ali os dardos explosivos no chão. Onde ele ia passar. Até que enfim consegui usar o negócio aqui pra mostrar pra vocês. Mas já tá acabando as minhas flechas explosivas. Já tá meio ruim aqui. Eu preciso comprar mais flechas com esse personagem. Bom, vamos fazer uma última peleja aqui. Vamos tentar finalizar com chave de ouro. O importante é que deu pra ver o funcionamento. Desta arma tão maravilhosa. Creio que deve ser divertido usar isso também no PVE. Pra atacar os chefões. Principalmente os maiores que não se mexem muito de longe. Opa, é aquele mesmo cara? Será? Vou colocar o anel de novo. Tô louco. Que isso cara? Tá vindo violento. What? Não é que me acertou no final das contas? Eu precisava só... Tomar minha cajibrina aqui. Putz, pena que não acertou. Será que os Itális agora vai ganhar? Vacilou os Itális. Chutando aqui o escudo dele. Perdeu o equilíbrio, bicho. Cuidado aí. Toma aí essas cajibrinas. Senão vai dar merda. Senão não vai dar certo aí sem esquema. Aê! Mais uma! Onde a besta nos salvou! Zitális quatro vezes derrotado. É o recorde que alguém aparece aqui nos vídeos. Com certeza. Uma build bem nojenta dele com o escudão do Yormi. Com certeza. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse teste. Se gostou, não esqueça de apoiar o canal. Deixe seu joinha, seu favorito. Comentário bonito e se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Vou dar uma mostrada mais detalhada aqui. Como é que está? Quem quiser copiar, pode copiar. Está aí a armadura do Gael. Está aqui o anel de Clorante. Anel de Leão. Corrente de Prisioneiro. Favor mais três. Fica bem legal mesmo. Meus dardos explosivos estão acabando. Usei muito eles. Então é isso pessoal. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Sugestões deixem aí nos comentários. Falou! E tchau!